E um galpão da antiga estação ferroviária de Presidente Prudente foi ocupada por um grupo cultural da cidade. Os artistas tentam sensibilizar as autoridades para permanecerem no local. Assim como o espetáculo não pode parar, os ensaios precisam continuar. Mas esses artistas do grupo Rosa dos Ventos não tinham mais lugar para isso. Sem saída, resolveram ocupar esse barracão às margens da ferrovia, que segundo eles, pertence à União. Pesquisamos no site, na internet da União e vimos que esse imóvel está desocupado já há anos. E viemos aqui cuidar do local, fazer a nossa atividade gratuita para a população. O coletivo cultural deu até nome ao galpão que estava abandonado. Uma homenagem. A Luana Barbosa, que foi assassinada, nossa amiga, que trabalhava com o pessoal. E ela já é uma marca que eu sempre desenhei depois de tudo o que aconteceu para deixá-la viva. Segundo um dos líderes dos artistas, quando montaram os equipamentos, um suposto funcionário da concessionária que administra a ferrovia chegou a registrar um boletim de ocorrência na tentativa de que eles saíssem do local. Mas logo em seguida a queixa foi retirada. Todas as nossas atividades culturais são abertas, são gratuitas e a gente também desenvolve um circuito cultural que alcança alguns bairros da periferia da cidade. A gente ocupava um galpão na Vila Brasil, aqui em Presidente Prudente. Era um galpão que a gente pagava aluguel e a gente pagava com muito sacrifício. Depois da ocupação, o grupo já protocolou duas solicitações de audiência pública, tanto com o Legislativo quanto o Executivo Municipal. A única coisa que eles querem é uma intervenção com a União para conseguir a posse desse lugar. Como não há nenhum tipo de segurança, eles se revezam dormindo em barracas dentro do barracão. Até que a gente arrume as portas, os telhados, né, dê uma segurança legal para deixar as coisas aqui. Então a gente vai manter um plantão aqui. O grupo Rosa dos Ventos existe há mais de 15 anos e faz apresentações pela cidade e na região. Correndo atrás de uma sede, sem recursos financeiros, procuram fazer da arte uma forma de sensibilizar as autoridades. A gente está ocupando um patrimônio público e dando uma função social para ele, que é o que está na Constituição. Então, se a gente sair daqui, vai ser de forma, com uso, com abuso de poder, né, de alguma outra parte. E a gente está aqui para ficar. Segundo a Prefeitura, o prédio pertence ao governo federal e é administrado por concessão pela América Latina Logística. Mas a LL disse que o galpão não está na lista de bens arrendados pela companhia. Nós solicitamos uma posição da Secretaria do Patrimônio da União, mas não tivemos retorno.